É, hoje eu ia fazer uma live e acabei não fazendo, porque tô com a energia muito baixa, cara, quase assim, esgotada Ontem foi o lançamento do meu sexto jogo, o Yoli, e velho, me quebrou de todas as maneiras A minha expectativa tava alta, admito, mas eu sabia da realidade, do que poderia acontecer, né Mas quando a porrada vem, velho, você precisa sentir ela primeiro, admitir que você tá sentindo a porrada E depois você precisa entender da onde veio Porque o Yoli foi o jogo que menos lucrou, menos vendeu, menos pegou visualizações até o momento Assim, de todos, entendeu Até o Kingslayer, que eu fiz em duas semanas, foi um estudo de mercado de puzzle Vendeu mais, chamou mais, teve mais visitas do que o Yoli E pode-se até dizer que é por causa do dia que eu lancei, que tinha lançamento de jogos grandes Faz sentido um pouco mais com o Kingslayer e com o Arqueiro e com todos os meus jogos que eu lancei No mesmo dia, tava lançando jogos grandes também, entendeu, jogos 2D, 3D, jogos, todos eles foram lançados com concorrência altíssima Porém, o Yoli, cara, ele foi o que menos performou, performou muito abaixo do esperado Então, o Yoli já tá beirando aí as 30 e poucas horas de lançamento, desde quando eu lancei ele ontem E até o momento, ele tá com 52 cópias vendidas Comparando ao Kingslayer e ao Arqueiro, ele tá com 2, 3 mil views na página a menos No mesmo período, né, de lançamento, em 30 horas ali, pouquinho, comparado aos outros Ele tá com 10 a 15 vendas a menos E o engraçado, cara, que ele foi o que eu mais tive wishlist E foi o que eu mais poli e dei atenção e coloquei mecânicas e coloquei uma arte original E coloquei um áudio diferente, áudio mais polido Foi o que eu mais trabalhei em questão de qualidade Dentre os outros dois Kingslayer e o Arqueiro O Yoli foi o que eu mais dei qualidade pro jogo E foi o que mais deu ruim, cara Então, esse não é um vídeo pra Pra que você sinta a pena e fala Ó, tadinho, ó, tá tomando porrada do mercado, ó, coitado Não, cara, é mais assim pra entender que A porrada vem quando você menos espera E pode vir de todos os anos, cara Dessa vez foi, eu tô surpreso e tô chocado Até o momento Que eu esperava, o mínimo, ele ser igual ao Arqueiro Só que ele foi pior E pior que o jogo que eu fiz em duas semanas Então, cara, não tem como Prever e criar expectativas Em torno de lançamento de jogo Que as expectativas errais É a mesma coisa que você dar um tiro na sua saúde mental Que é o que aconteceu comigo Tô com a energia extremamente baixa E até live hoje não vai ter Porque não vou conseguir passar Não vou conseguir fazer live direito, cara Agora eu vou entrar no momento de reflexão Porque Eu sei que eu vou continuar com o meu objetivo Conforme eu já falei nos vídeos anteriores Vou continuar lançando Um jogo por mês Mas agora Algo vai ter que mudar Não dá pra ficar assim, entendeu? E os meus jogos estão tendo lucro Eu entendo que estão tendo lucros Baixos em relação Ao mercado E isso deve-se ao tipo de jogo Que eu tô fazendo como um todo Não só porque É side-scrolling Porque se joga side-scrolling De plataforma Já vi exemplos que venderam muito bem E não foi por causa disso Foi por outros fatores Que eu preciso tirar Pelo menos uns dois, três dias Pra me decidir E a partir daí Começar uma produção De algo diferente Algo que Possa atrair mais O mercado Porque, cara Se eu continuar esse caminho Eu não vou ter Chance de respirar não Vou me afogar lá na frente Então Fez de grandes mudanças A gestão por vir aí Em termos dos meus jogos Para o mercado em si Como um todo Porque eu preciso fazer jogos também Para o mercado Se eu Quiser sobreviver De jogos aí Eu também preciso fazer Pelo menos assim Um pra mim Um pro mercado Digamos, né? E eu sei que isso é Meio estranho de falar, né? A gente tem muita ideia Que nós como desenvolvedores Temos que fazer os jogos Do coração Da alma Nossas inspirações Só que conforme Eu já falei Que vocês, cara Não tem habilidade Para fazer o jogo Que eu quero fazer No momento Então com cada jogo Eu estou criando Umas coisas diferentes Ali Estou aprendendo Estou reunindo Uma base de template De código De habilidades De melhorando Para um dia Eu conseguir fazer lá Cada jogo Está sendo isso No momento Então estou levando isso Mais como aprendizado Do que lucro Porém Eu estou com uma meta agora E preciso Fazer o máximo Que eu posso Para atingir essa meta Então eu preciso Também visar No que Aprender A construir Jogos mais lucrativos Jogos que Estão sendo mais pedidos No mercado E esse Vai ser o meu tempo Para E esse Relato todo Vai ser só para Tentar passar Para vocês também Que Não vou vir aqui Só trazer vídeo Ah Olha isso Olha que legal Tem dia Que também é osso Tem dia que também é osso E esse vídeo Vai representar isso aqui Por isso que eu resolvi gravar E não resolvi manter Para mim Porque ele vai representar Que tem dia que é complicado Tem dia que é punk Tem dia que você tem que aguentar As pontas ali Legal E Sentir A porrada Absorver ela Passar Um período refletindo E no dia seguinte Já está no computador Fazendo o trabalho Hoje mesmo Daqui a pouco Eu já vou Estar trabalhando No meu próximo jogo Meu jogo lançou ontem Eu já estou pensando No próximo Eu não posso deixar Que isso me pare Esse sentimento Que essa Que esse resultado Me pare Eu preciso Estar Em movimento Porque quando você para Pode ser o final Eu não quero que seja O meu fim Entendeu Eu tenho muita coisa Para fazer nesse mercado E eu sei que isso Foi só um resultado Eu sei que há pouco tempo Também Por caso você estiver pensando Pô mas tem 30 horas De lançamento Pode acontecer muita coisa Cara E todos os meus lançamentos Até agora Seguiam padrão É aquilo que eu falei com vocês Até os primeiros 3 dias As vendas estão lá Dando um gás Depois começa a cair Então se o gás Que deu o máximo Foi esse aqui Até o terceiro dia Pode ser que ainda tem Mais algumas coisas Acontecendo aí Mas Pelo padrão Cara Que eu já conheço Dos meus lançamentos E até De conhecidos É um primeiro dia Assim As primeiras mais 48 horas ali É um indicativo De como você vai Ir Para o resto da semana Entendeu Então Eu sei que não está Bom Não está legal E o mais ainda Chato disso tudo É que o Yoli Não fez vender Meus outros jogos Nem o arqueiro Entendeu Que é totalmente Sinérgico com ele Não fez vender Nessas 30 horas Ninguém comprou Um jogo Que teria Combinação total E com o King's Leia Todo mundo comprou Os outros jogos Com o Archer Com o Archer Todo mundo comprou Os outros jogos E cara Com o Yoli Está acontecendo Uma coisa muito bizarra Muito bizarra É assim É louco Para para pensar Nisso É louco Mas É isso cara O vídeo de hoje Foi um vídeo Meio bad vibes E não good vibes Mas é com Com uma boa intenção De Mostrar para você Também esse lado É Meio que Tenso E É mais Reflexivo É o lado Que Para muita gente Pode fazer Desistir Entendeu Mas Se você tem Cara Um objetivo mesmo E eu penso assim Eu vou fazer de tudo Para chegar lá Agora eu vou tirar Esse Um Dois dias Um dia não Nem tempo Para tirar dois dias Mas vou tirar Pelo menos hoje Para absorver E Mas Hoje mesmo Ainda vou estar Pensando no próximo jogo E vou Tentar Pensar em maneiras De melhorar Eu acho que Porrada Tem que ser sentida Mas também E não pode ser ignorada E A gente precisa continuar Entendeu? Essa é a grande lição Valeu Até o próximo vídeo Show Tchau 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 Tchau